Primeira Vice-Parlamento Nacional, Maria Anzelinha Lopes Sarmento, atua parabéns para a decisão do Tribunal de Justo no Imparcial da Caso de Pedofilia, e para a decisão do Recinto do Ex-Padre Ricardo Asba. Para a decisão do Recinto do Ex-Padre Ricardo Asba. Para a decisão do Recinto do Ex-Padre Ricardo Asba. Para a decisão do Ex-Padre Ricardo Asba. Para a decisão do Ex-Padre Ricardo Asba.